Posso não ser o seu tudo Mas tudo que tenho é você Por isso, meu bem, eu não mudo Eu só aprendi a te querer Você é o ar que respiro A água pra matar minha sede Você é o meu alimento de amor Segredo entre quatro paredes Passa o tempo que passar Eu quero te amar bem mais do que te amei Tudo que você precisar em matéria de amar Eu te darei Não posso nem imaginar De um dia ficar sem o teu carinho Aí a dor da solidão Ataca o coração Posso morrer sozinho Passa o tempo que passar Eu quero te amar bem mais do que te amei Tudo que você precisar em matéria de amar Eu te darei Não posso nem imaginar De um dia ficar sem o teu carinho Aí a dor da solidão Ataca o coração Posso morrer sozinho Aí a dor da solidão Ataca o coração Posso morrer sozinho Eu te daria